Notícias de última hora Prefeitura de Guma, por inteligência artificial da Ezezaki FM. Os exames de recrutamento de funcionários da província são quatro vezes mais competitivos. A comissão de pessoal da Prefeitura anunciou que 162 pessoas foram aprovadas no exame de recrutamento de classe e para funcionários da província que ingressarão na agência no próximo mês de abril. O múltiplo competitivo foi de 4x, o menor em 20 anos. Foram 88 pessoas aprovadas em Assuntos Administrativos A, que é realizado em exames especializados como Direito e Ensino Geral, e a proporção foi de 3,4. Eram 47 pessoas em áreas técnicas como silvicultura, agricultura e pecuária, e a proporção era de 2x. Além disso, 27 pessoas cursaram Assuntos Administrativos B por meio do SPI, que também é utilizado em concursos de recrutamento de empresas privadas. E a proporção foi de 9,3 vezes.